Olá amigo do canal Dialect Nerd, aqui é Bruno e hoje trago Injustice Gods Among Us, ônibus volume número 1. Ora quem já me segue há algum tempo aqui o canal é capaz de achar estranho eu ter comprado este ônibus até porque eu coloquei Injustice, eu já trouxe um vídeo com o primeiro, por assim dizer, o primeiro TPB desta série a falar maravilhas, mas também o coloquei na lista das piores leituras do ano passado, ora o que é que se está aqui a passar então Bruno, estás maluco, endoiteceste, o que é que se anda a passar e agora compraste o ônibus, o que se passa é o seguinte, neste caso isto é a exceção confirmar a regra, eu tenho uma regra para comigo que é, apesar de eu gostar de uma série, apesar de eu gostar dela, se ela não terminar bem, eu acabo por não adquiri-la, ou seja, ela pode ser muito forte ao início ou eu até estar a gostar do início, mas se ela for perdendo para mim o interesse e acabar por assim dizer, ter um final mau, eu dou muita importância a esse final e acabo por não adquirir, apesar do início ser forte. Esta é a exceção, porquê? Porque realmente, e eu volto a falar, os primeiros, isto são seis anos, se não me engano, os primeiros três anos de Injustice são fortíssimos, são simplesmente, eu diverti-me horrores com os primeiros três anos, principalmente os dois primeiros, são fortes, 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 adorei, e então esta é a primeira vez que eu quebrei a regra, ou seja, tenho o primeiro ónibus e vou passar longe, passei longe do volume número dois, porque é simplesmente horrendo, na minha opinião, obviamente. Ora então, depois de fazer este disclaimer, então, Injustice is God's Among Us, volume número um, temos aqui esta edição em formato, obviamente, formato ónibus é formato oversized, temos aqui em comparação com os outros oversized da Marvel, é o mesmo tamanho, se compararmos com o formato americano TPB, vemos que é mais pequeno, vem com a tão famosa sobre capa, e em relação à sobre capa, passo já a mostrar aqui esta capa de frente, temos aqui esta lombada, lindíssima, esta edição está realmente lindíssima, e temos então aqui contra capa da sobre capa também, este dourado ficou simplesmente lindíssimo. Esta edição, como disse anteriormente, compila os três primeiros anos de Injustice, year one, year two, year three, de Tom Taylor, e tem o preço de 125 dólares para 1104 páginas. Ora, esta é a visão então da sobre capa na sua totalidade, e aqui nas orelhas, ao contrário do que costumamos ter, temos então aqui uma imagem que se completa aqui do Super-Homem e do Batman. Estas imagens, se não me engano, são retiradas do jogo em si, vou ser sincero, não joguei o jogo. Tem aqui One Death to Save Millions, It Always Starts With One. Aqui está. Ora, no livro propriamente dito, tem também aqui uma ilustração que vai de uma ponta à outra, eu passo a mostrar. Aqui está, lindíssimo, este dourado realmente ficou muito bonito. Isto é um dourado meio amarelado, uma coisa assim entre uma e outra. Aqui está esta imagem fortíssima, Super-Homem versus Batman, que à partida pode ser um embate que pode parecer um bocadinho estranho, não é? Porque estamos a falar de um Deus contra um humano, mas nós sabemos que a DC já fez várias vezes este embate. Aqui temos aqui a guarda, uma guarda com os vários personagens, e começamos então com o ónibus propriamente dito. Temos então aqui equipa criativa, Tom Taylor na escrita e Brian Bucelato no traço. Temos ainda Marguerite Bennet e Ray Fox, coloristas, por aí a fora. Temos aqui a introdução, com mais uma vez imagens do jogo, e Tom Taylor aqui a falar da situação relacionada com a criação desta edição, que foi publicada originalmente no Year One, na Deluxe Edition, e começamos então com o primeiro ano. Esta história, eu vou fazer um resumo muito simples, porque eu já fiz praticamente dois vídeos relacionados com Injustice e, se não me engano, em qualquer um deles contei a história. A história é muito simples. Super-Homem é enganado por Joker e assassina a sua esposa, sua querida Lois Lane, que estava grávida dele. É enganado e assassina-o, assassina-a, e matando ela e o seu filho. E num acesso de loucura, sem precedentes, o Super-Homem passa-se completamente a cabeça. Assassina-o, Joker, e a partir daí tenta criar uma ditadura, em que é ele que comanda então os destinos do planeta. Obviamente que isto assim, eu estou a resumir muito a situação, porque a história não te coloca, é assim, ela tenta te colocar mais ou menos no meio termo, no sentido que nem se deve, não te quer colocar nem muito do lado do Batman, supostamente, nem muito do lado do Super-Homem. Quer-te colocar ali numa zona cinzenta, em que ele tenta te fazer valer, do ponto de vista do Super-Homem, que apesar de estar a criar uma ditadura, não é bem uma ditadura, mas ele acaba, que é o recurso que até já foi utilizado anteriormente, se não me engano até em Superman Red Son, que também é um Elseworld, em que ele coloca o mundo melhor do que estava. Por isso, coloca-se ali a questão moral de que será que, apesar de ele estar a utilizar, em certa medida, a força entre parentes para criar este regime, se a sociedade, se as pessoas estão melhores ou estão mais felizes, se uma coisa não compensa a outra. Pronto, cria ali uma certa dualidade. O Batman, obviamente, está contra ele. cria, então, o seu núcleo. Aqui está a situação em que ele se apercebe do erro que fez. E, ao mesmo tempo, tinha-me esquecido dizer, ao mesmo tempo, o Joker larga uma bomba e arrebenta completamente com o Metrópolis todo, ou seja, assassina toda a gente, ainda dando mais força e mais peso à loucura do Super-Homem. E, como eu estava a dizer, então, o Super-Homem une alguns heróis do seu lado, o Batman une outros do lado dele. Praticamente é a Bat-Família toda. E entra aqui, então, com estas imagens fortíssimas. O Super-Homem completamente em pranto, sem saber o que fazer e louco da vida. Este primeiro ano trata do Super-Homem, então, a começar, então, a criar o seu regime, por assim dizer, a juntar alguns heróis do seu lado. O Batman, por... Aqui está, um momento. O Batman, do seu lado, tenta juntar, então, os seus aliados contra esta introdução deste novo regime do Super-Homem. É toda esta trama, se desenvolve... É o primeiro ano. No ano 2, temos, então, a intervenção da tropa dos Lanternas Verdes e toda essa mitologia relacionada com essa entidade galáctica, esses polícias galácticos, que são os Lanternas Verdes. Entra também a introdução dos Lanternas Amarelos. E, então, este segundo ano já começa a colocar a coisa já para lá do âmbito só da Terra e coloca outras entidades também em jogo. Neste caso, estas entidades colocam-se umas do lado do Super-Homem e outras contra. E, no ano 3, neste terceiro ano, já vamos noutra vertente. Isso também é que é engraçado... É a parte engraçada também desta história, que ele utiliza cada ano para uma vertente um bocadinho diferente. Aqui no terceiro ano temos uma vertente mais relacionada com a magia, que é algo que eu, sou sincero, não sou grande apreciador da magia, porque é sempre muito fácil pegar no conceito da magia e tornar um deus ex-máquina. Temos aqui personagens como a Zatana, temos personagens como aqui o John Constantine, temos também aqui o Dr. Destino. Ou seja, temos aqui no terceiro ano um âmbito mais místico. Ainda tem outros personagens muito mais poderosos, por assim dizer, mas esta é a nova metodologia, os novos elementos para, então, controlar o regime avassalador e crescente do Super-Homem. O traço é bastante bom do Brian Bucelato. As lutas são dinâmicas. A história acaba por ser bastante inventiva. É que existe aqui um elemento que me desagrada, aqui no início não tanto, mas depois acaba por ser bastante abusado, que é umas pílulas que são utilizadas pela fação do Batman para, no fundo, é uma maneira de equilibrar um bocado os elementos da balança. Porque nós sabemos que Batman e os seus parceiros são todos eles humanos e para lutar contra seres ultra-megapoderosos tinham que ter alguma forma de equilibrar a balança a nível de poder. E então existem aqui, foi inventada aqui umas pílulas que eles tomam e ficam praticamente também taco-a-taco com os personagens super-poderosos como Super-Homem e Jazzans e por aí fora. É um elemento que é melhor explorado neste, como eu digo, tudo é mais bem explorado neste primeiro ónibus. Depois torna-se um bocadinho um recurso constante e abusivo, mas aqui... Mas não deixa de ser uma coisa que eu preferia que eles tivessem realmente dividido os pesos pesados de um lado e do outro do que propriamente ter inventado esta coisa das pílulas que torna-se todos super-poderosos. Acho que é um recurso assim muito de Deus Ex Machina. Mas é praticamente o único ponto negativo que eu tenho a fazer aqui destes primeiros 3 anos que são muito, muito, muito fortes, muito divertidos. É assim, não é mouse isto, mais uma vez eu utilizo sempre a expressão do não é mouse. Porque mouse, pronto, é aquela coisa, ultra-mega, 5 estrelas, não é? Fantástico. Isto não é essa profundidade, mas é altamente divertido. Existem aqui inúmeras mortes de personagens que é o que estes sistemas L-Swords permitem fazer é matar personagens que a gente quiser. Há uma liberdade criativa brutal e aqui existe. Muitos personagens morrem, muitos deles ficam afetados, outros mudam de lugar, traições. Tem de tudo. Estes primeiros 3 anos para mim são uma história fantástica de divertimento puro. Ora, para terminar temos aqui um Afterworld. Aqui a falar um bocadinho. Depois temos aqui uma galeria de capas. Aqui as variantes de várias capas. Que é uns com bonecos e tudo. A maior parte deles é tudo do jogo e por aí fora. Temos aqui também a proposta inicial para Injustice. Está aqui o arco 1, arco 2. Aqui alguns sketches na criação desta trama. Temos aqui alguns layouts. Continuamos a ter aqui alguns pencils. Temos aqui designs dos personagens. Algumas pequenas alterações que foram feitas. Alguns tiveram umas pequenas, outros tiveram grandes. Mais layouts. Mais algumas capas. Temos aqui alguns capítulos. Os outlines, por assim dizer. Para quem gosta de ler estas coisas. Eu acho interessante, mas eu vou ser sincero. Acho isto interessante. Gosto quando tem, mas nunca leio. E termino então aqui com o género de uma biografia dos criadores. Outra crítica que eu tenho a fazer, que eu esqueci de mencionar inicialmente. É que, e agora foi ao tentar encontrar realmente os capítulos, é que não tem tabela de conteúdos. O que é sempre um habitué, infelizmente, da DC, que não coloca tabela de conteúdos. Ou seja, uma pessoa quer saber onde é que está, onde é que começa o ano 1, o ano 2 e o ano 3. E tem que andar aqui a folhear o livro todo à procura. Em relação à construção do livro, ele faz aqui o olho. Aqui o famoso olho. Ele está um bocadinho preso. Eu tenho que estar aqui a fazer um bocado de força para ele abrir. Eu coloco assim. E ele, assim, ele também não está super bem esticado. Eu posso lhe dar aqui mais uns apertos aqui. Fazer aqui aliviar um bocadinho a tensão desta cola. Melhor, está praticamente, ainda nem o li. Eu já o tinha lido. Mas em ónibus ainda não o li. Por isso, estou aqui quase a mostrá-lo em primeira mão. Ele força aqui um bocadinho. Mas acaba por abrir. E eu não vejo aqui nenhuma... Pode perder aqui um bocadinho do texto. Fica assim um bocadinho difícil. Mas não acho que seja por aí que quem tenha dúvidas entre comprar ou não comprar esta edição. Acho que não é por aí que irá decidir por não comprar esta edição. Que eu continuo a dizer que estes primeiros três anos são fantásticos. E tu já leste esta história, Injustice? O que é que achaste? Concordas comigo e não concordas que estes primeiros três anos são fortíssimos e o restante é pavoroso? Deixa aqui nos comentários a tua opinião. E se gostaste deste vídeo, partilha, comenta, dá like. Deixa aqui o teu comentário sob apreciação. E segue os links do canal para fazer as tuas compras. Tanto deste ônibus que ainda está disponível ou de outras edições. E assim ajudas o canal a crescer cada vez mais. Até mais.